Sassi, escolhe o próximo lá, escolhe o próximo do Sassi, meu amigo, olha quem tem lá ainda, lembra, eita porra, quem que foi de base? Michel. Ih, Michel, eita, Michel, Sassi, Michel que veio do CS, era pro player de CS, Sassi. Tá, vamos lá, lança. Minha defesa. O Michel começou com umas palavrinhas aí, falando que tinha in-assist no Valorant, tá ligado? Lembra disso aí? Que tava ele e o Pablo discutindo, que tem um handicap do Vavá, o in-assist. Esse foi só um tirinho pra lembrar que não tem. Pra lembrar que não tem in-assist. O Michel, afinal, ele entrou pro Valorant ou não? Eu vi que ele jogou um time, né? O Michel, eu não sei como é que ele tá hoje, ele deu uma sumidinha, né? Mas ele ainda streama Vavá, mas o Michel, fora essa brincadeira aqui, não, não, mas o Michel é gente boa, tá? Relaxa gente, não deu Michel não, eu gosto do Michel, calma aí. Mas é, cara, o Michel, ele dá uma parada, no começo ele era bem forte, assim, fazendo radinho também, né, dos games. Mas a opinião dele é válida, menos a do in-assist. Ah, pode crer. Aí foi pra Disney, o Michel tava na Disney, nesse comentário.